Vamos abrir a Sagrada Escritura no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, ou melhor, 16, com a ajuda do Senhor, glória a Deus. E o versículo de número 13, glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus nesta noite. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a ramar. Quem pode dizer glória a Deus por esta palavra? Amém. Repita comigo. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se apoderou de Davi. E todos dizem o que, meus irmãos e irmãos? Amém. Que maravilha, irmãos, é estar aqui para aprender. A Bíblia diz para contemplar a formosura do Senhor. E o que mais, meus irmãos e irmãos? Aprender. A igreja do Senhor, ela vive da palavra. O Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de todo o que, irmãos? Que sai da boca de Deus. A igreja, a Assembleia de Deus, ela não precisa de outra coisa. Somente da palavra. Ela vive, ela se sustenta com a palavra de Deus. Amém. Cantamos, oramos, intercedemos, adoramos. Temos órgãos, temos conjuntos. Louvado seja Deus por isso. Mas o que sustenta a igreja é a palavra de Deus. O apóstolo São Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens o que é a igreja? As palavras de que é a igreja? A igreja. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Meus amados irmãos, por graça de Deus, estamos hoje prosseguindo sobre a unção. O Espírito Santo como azeite da unção. Aquele azeite que era misturado com aqueles preparos e que era feito sob medida, dada por Deus e que era guardado no tabernáculo. Esse azeite era um azeite sagrado na velha aliança e ele só ungia três tipos de pessoas. Vamos ver se a igreja, ela está bem lembrada. Quais eram os três tipos, as três classes de pessoas que eram ungidas? Quem eram, irmãos? Reis, sacerdotes, profetas. Somente. Só tinha direito de receber este óleo sagrado, quem era chamado para rei, quem era chamado para sacerdote e quem era chamado para profeta. Na nova aliança, todos nós temos este chamado. Nós somos chamados para reinar, porque quem domina reina. E nós dominamos com a graça de Deus sobre o pecado. Nós somos sacerdotes, porque a função do sacerdote é apresentar o povo a quem? A Deus. O sacerdote leva o povo até Deus. E nós, crentes, todos nós, temos o poder de interceder pelas pessoas de ofício sacerdotal, ofício de intercessão, glória a Deus. E todos nós também temos a unção de profeta, porque o profeta é aquele que fala em nome do Senhor. É aquele que traz o recado de Deus, a mensagem de Deus. Então, todo crente, quando ele prega, de certa forma, ele pode não estar com o dom de profecia, mas ele está com a função profética. Quando você abre a Bíblia, quando você cita um versículo, quando você mostra alguma verdade de Deus a alguém, você está sendo, de certa forma, o quê? Profeta. Quando você fala a palavra, você está profetizando. Não é o dom de profecia. É a missão profética da igreja. A missão profética dos crentes. Então, irmãos amados, na nova aliança, nós somos reis espiritualmente, nós somos sacerdotes espiritualmente e nós somos o quê mais? Profetas espiritualmente. Então, meus irmãos, todo crente da nova aliança, ele pode não ser pastor. Agora, não significa dizer que não tem pastor, não significa dizer que não tem ministros, não significa dizer que não tem presbíteros, diáconos, não significa dizer que não há hierarquia na igreja. Não, existe. Somos todos reis, somos todos sacerdotes, somos todos profetas, mas nem todos terão ofícios. É outra história que não dá tempo nós tratarmos nesta noite. Não significa dizer que todo mundo é a mesma coisa. Não. A Bíblia diz que Deus estabeleceu, Deus constituiu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Não confunda uma coisa com a outra. Todos somos reis, todos somos sacerdotes e profetas, mas os ofícios cristãos existem. Os ofícios cristãos existem, senão a igreja viraria o quê? Uma babel, viraria uma bagunça. Disse que na bandeira do Brasil, é uma frase positivista, que diz assim, ordem, e o quê, meus amados e irmãos? Progresso. Significava que só pode haver progresso, se tiver o quê, meus amados e irmãos? Não, mas o Espírito Santo mandou, o Espírito Santo mandou, todo mundo que faz doidice, diz que foi o Espírito Santo. É verdade, não é, irmãos e irmãs? Todo mundo que faz doidice, faz as suas loucuras, levanta falso ao Espírito Santo. E o Espírito Santo fica balançando a cabeça, e dizendo, eu mesmo não. Glória a Deus, não é? Então, meus amados e irmãos, nós vamos estudar hoje, irmãos, que, na nova aliança, essa unção, ela representa o revestimento de poder. Vocês estão lembrados que os sacerdotes, eles tinham duas fases. A primeira fase, era tomar o quê? Quem lembra? Nós pregamos aqui, ensinamos há dias atrás, que, que, primeiro, os sacerdotes, eles tomavam o quê? Quem lembra? Um banho. Um banho ritual, um banho puro e fi? Cadô. Depois que eles tomavam o banho, eles vestiam as túnicas sacerdotais. Só depois que tomavam o banho, e só depois que vestiam a túnica sacerdotal, era que recebia o quê, meus amados e irmãos? A unção. A unção era após o banho, e era após o revestimento da túnica, a vestição da túnica sacerdotal. Então, irmãos, o que é que representa aquela lavagem? Os irmãos sabem que o Antigo Testamento é o mesmo novo. A diferença é que o novo é a realidade. E o Antigo é o mesmo evangelho em símbolos. É o mesmo evangelho em figuras. É o mesmo evangelho em alegorias. Glória a Deus, mas é a mesma coisa. O que é que representa aquele banho? Paulo explica na carta a Tito. Eu não vou ler, mas lá em Tito 3 e 5 diz assim, não por obras de justiça que houvéssemos feitos, mas pela sua grande misericórdia nos salvou. Olha, está na tela. Que bênção, que rapidez, que agilidade. Parabéns. É a vinda de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diz a Bíblia, não por obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem de quê, meus irmãos? da regeneração e de que mais, irmãos? Da renovação. Do Espírito Santo. Então, aquela lavagem que os sacerdotes passavam, ela representava o quê para nós da Nova Aliança? Que era o que ela representava? A lavagem. A purifi, a regené. E quem é que faz essa obra hoje? Na Nova Aliança. Está escrito quem é que faz essa obra? É o Espírito Santo. Quando você ouve a Palavra de Deus, quando você deixa Deus entrar na sua vida, quando Deus entra na sua vida pelo Espírito Santo, então você está lavado. Jesus disse, vós já estáis limpos, lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 3, salvo equívoco, Jesus disse, vós já estáis limpos, pela palavra. Que maravilha, irmão. Quase que eu peço uma salva de palmas para esses meninos hoje. Glória a Deus. Estão afiados mesmo, viu? Glória a Deus. Vós já estáis limpos, pelo quê, meus amados irmãos? Pela palavra. Então, aquela lavagem dos sacerdotes representa a regeneração pelo Espírito Santo e pela... Por isso que Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver. Por quê, meus irmãos irmãos? Aí, depois que eles eram lavados, depois que eles eram vestidos de uma túnica de linho, então, agora, eles baixavam a cabeça, eles iam à porta da tenda e o sumo sacerdote, e Moisés, foi quem, o representante de Deus, derramou o azeite na cabeça de Arão e na cabeça dos seus filhos. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que o derramamento do Espírito Santo é uma experiência depois de salvo. O derramamento do Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação. Existem grupos que dizem, não, é tudo uma coisa só. Não, não, senhor. Primeiro é lavado, primeiro é revestido para depois receber a unção. Aleluia! Então, tem crente aqui que é salvo. Tem crente aqui que é lavado no sangue de Jesus. Pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo. Se eu morrer hoje e vou para o céu, o que lhes parece? Me ajude a compreender a teologia bíblica. Vai ou não vai? Vai. Se você foi lavado, se você foi vestido de Cristo, você vai para o céu. O Espírito Santo habita em você. Foi ele quem lhe lavou, foi ele quem lhe vestiu. Não significa dizer que você não vai para o céu porque não foi revestido, não recebeu óleo, não. O óleo da unção para o trabalho, o óleo da unção para a obra, não, você é salvo. Agora está faltando o revestimento que antigamente os crentes anelavam. os crentes pediam oração. Irmão, ore, chegava o pedido de oração no púlpito. Irmão, ore para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Ore para Jesus me batizar. Havia uma sede, eu quero esse revestimento, eu quero esse dom, eu quero esse poder, eu quero ganhar alma. hoje nós perdemos uma grande evangelista, irmã Nazaré, não sei se os irmãos lembram, uma senhora bem escurinha, do cabelo bem alvinho que ele tinha no pinheiro. O senhor recolheu ontem e hoje nós fizemos a cerimônia com 86 anos de idade. Aquela irmã, irmão, ela era batizada no Espírito Santo e ela me ajudou muito no pinheiro há 35 anos passados. Quando não saía ninguém para a evangelização, ela chegava. Glória a Deus, pastor, não chegou ninguém. Eu dizia, eu e a senhora, eu não ando com moça nenhuma, mas com a senhora eu ando. Glória a Jesus. Ela tinha quase 40 anos na minha frente, não é? Glória a Jesus. E eu ia com a irmã Nazaré evangelizar, glória a Deus, de porta em porta, de casa em casa, visitando os fracos na fé, visitando os enfermos e ela conhecia o pinheiro com uma palma da mão e ela dizia, pastor, é ali, vamos ali, pastor, é acolá. Depois Deus levantou um grande exército e entrou muita gente para evangelizar, mas a pioneira foi a irmã Nazaré que o Senhor recolheu ontem e hoje eu fui lá fazer a cerimônia dela com muita tristeza porque perdemos, mas com alegria porque sabemos que vamos reencontrá-la no dia da volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós precisamos desse poder, você precisa de poder, dessa unção, para quê? Nós vamos ver já, para que é que nós precisamos dessa unção, quais os resultados, hoje o tema do sermão é quais os resultados, quais os efeitos dessa unção. A gente precisa dessa unção. E tem crente batizado com o Espírito Santo, mas precisa de renovo. Ele foi batizado com o Espírito Santo, mas perdeu, esfriou, Glória a Deus. Nunca mais manifestou o dom espiritual, nunca mais expulsou um demônio, nunca mais orou por um enfermo, nunca mais pregou para ninguém, está numa bicicleta velha, enferrujada. Aleluia. Precisa receber óleo, de novo. Precisa receber renovo de Deus. Aleluia. E nós estamos esperando o renovo de Deus. Pastor, mas o Senhor tem batizado com o Espírito Santo? Tem. Mas isso são apenas gotas. Isso são gotas de uma grande chuva. Os irmãos sabem que antes de chover, o que é que vem primeiro? Antes de uma grande trovoada, o que é que vem primeiro? Gotas de chuva. Começa a pingar. Isso que nós estamos vendo são pingos do que Deus tem para fazer. Isso que Deus está fazendo são anúncios de uma grande chuva que ainda vem. Quem diz aleluia para Jesus? Irmão, quando a chuva cair, quando o toró de Deus cair, irmão, vai haver uma agonia nos corações. Crente vai evangelizar. Crente vai ganhar almas. Crente vai lá no hospital. Crente vai na praça. Crente vai na vizinhança. Crente vai na casa do parente. Crente recebe poder para expulsar demônio. Crente recebe poder para trazer a luz do evangelho para alguém. Crente recebe profecia para entregar alguém até no meio da rua. Isto é um verdadeiro avivamento de Deus. uma chuva torrencial. Vamos ver os efeitos. Nós vamos tomar essa promessa do batismo com o Espírito Santo. Alguém diz, não, irmão, era só para aqueles dias. Essa promessa do dom do batismo no Espírito Santo era só para os primeiros cristãos. Hoje, o Pentecoste é um fato histórico que não se repete mais. É essa a doutrina que alguém diz, não, irmão. O Pentecoste é um fato histórico, mas é um fato que se renova. É um fato que se renova. É um fato que acontece hoje. Eles dizem como o Calvário foi só uma vez, o Pentecoste foi só uma vez. O Calvário foi só uma vez. Mas o Calvário, irmão, ele precisa ser atuado hoje nas nossas vidas. Assim como o derramamento do Espírito Santo tem que ser atuado nas nossas vidas. Nós vamos ver isso no livro de Atos. Para quem é essa promessa? Glória a Deus. Uma hermenêutica correta não precisa ser um doutor em hermenêutica para entender que a promessa que os apóstolos receberam não era só para eles. Não era só para eles. Atos 2, 38 e 39. Glória a Deus. Não precisa ser um grande teólogo para entender que a promessa é para todos. É para todas as gerações. Por favor. E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para um pouquinho, pastor. E recebereis o que, igreja? O dom do Espírito Santo. A palavra dom quer dizer dádiva, quer dizer presente. Uma dádiva que Deus dá a alguém. Pastor, e eles estavam se referindo a que esse dom do Espírito Santo? O dom do Espírito Santo é o mesmo que eles tinham recebido naquele dia de Pentecoste. Pedro pregou isso logo após ser batizado no Espírito Santo. Pedro disse, olha, isso que vocês estão vendo eu receber é para nós. Mas é para vocês também. Se vocês se arrependerem, vocês vão receber esse dom também. O dom estava fresquinho. O dom tinha manifestado naquela hora. Pedro estava afascando. Pedro estava pingando azeite. E Pedro disse, isso não é só para mim não. Se vocês se arrependerem, vocês vão receber esse dom do Espírito Santo também. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver, irmãos, que coisa linda. Aí Pedro explica mais ainda claramente. Vocês estão pensando que esse dom é só para a gente? Vocês estão pensando que esse dom é só para hoje? Olha o que é que Pedro diz. Olha que coisa linda, que palavra gloriosa. porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Olha o que é que Pedro disse para aquela gente. Essa promessa do dom do Espírito Santo, do revestimento do Espírito Santo, não é só para nós não. É para nós, é para vós, é para vossos filhos, é para todos quantos estão longe. Quem eram esses que estavam longe? Os gentios, nós. Aleluia, as nações pagãs. Essa promessa do derramamento do Espírito Santo é para nós, é para vocês que estão aqui ouvindo, é para vossos filhos e é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. Quem foi chamado por Deus para ser salvo? Quem foi chamado? Pois essa promessa é para tantos quantos. Deus nosso Senhor, não vá na onda não, meu irmão. Tem gente que nem recebe e nem quer que você receba. Não é, irmão? Tem gente que nem recebe e nem quer que você receba. Tem gente que é frio e quer que você seja frio. Tem gente que não produz e quer que você também não produza. E às vezes fica conversando besteira na internet, fica conversando tolice. Tem um grande de iluminar aqui no Brasil que é contra os dons, é contra o batismo com o Espírito Santo. Irmão, frio que só glória a Jesus. Mas frio espiritual é tão frio, tão frio espiritual que se um pinguim chega perto dele, o pinguim pega o coronavírus. Agora, falando mal do batismo com o Espírito Santo. Tem cabimento uma coisa dessa, irmão? E por que quer explicar? Meu irmão, não tem explicação. A tua vida prova quem tu és. A tua vida mostra que tu faltas o dom de Deus. A tua vida mostra que tu faltas o fogo do Espírito. A tua vida mostra que tu precisas te humilhar e receber o dom que Deus prometeu a tantos quantos de chamar. Irmão, quem fala contra o batismo santo é quem menos produz no reino. Sabia disso, irmão? Se as almas só tivessem de ser salvas através do ministério dessa gente que é contra o batismo com o Espírito Santo não ia ser salvo quase ninguém. É verdade ou não é, irmãos? Quem foi que invadiu o Brasil? Quem foi que invadiu os sertões? Quem foi que invadiu o Canavial? Quem foi que invadiu o Agreste? Quem foi que invadiu o Pantanal? Quem foi que invadiu o Cerrado? Quem foi que invadiu a Floresta Amazônica? Quem foi? Os pentecostais. E essa gente que é contra o batismo com o Espírito Santo não foi para lugar nenhum. Só ficou nas cidades grandes. E assim mesmo, um aqui, outro ali, outro acolá. Agora, falando mal do batismo com o Espírito Santo, homem, aceita Jesus como salvador? Não precisa nem receber o batismo com o Espírito Santo. Ainda precisa aceitar Cristo. Ainda precisa passar no banho. Ainda precisa receber a veste. Glória a Deus nas alturas celestiais. Os irmãos domingo aqui fizeram uma apresentação no culto de missões sobre Canastra. Canastra é um distrito aqui que os... Essa gente que não criou no batismo com o Espírito Santo nem nunca foi e nem vai. Distrito de Ibateguara. E para lá tem outros lugares chamados Jussara, chamado não sei o quê. Meu irmão, cada caverna que não vai ninguém. O irmão deu testemunho aqui que nós temos um trabalho, estamos construindo um templo lá, a nossa igreja está construindo um templo lá, os irmãos aqui do foro até vão ajudar, já está construído, só faltam as portas e os irmãos aqui se comprometeram a dar as portas. Irmão, não abranha tão triste, tão difícil, que o sacerdote não foi e não deram nem a gasolina do carro. O sacerdote amaldiçoou e disse, mas nunca eu venho aqui. Tanta raiva que o povo fez a ele. Quando ele tirou a oferta, coitado, disse que não saiu o dinheiro da gasolina e ele amaldiçoou e disse que não vai mais lá e disse que não vai mais não. Glória a Deus. E nós estamos fazendo uma igreja, os pentecostais, os doidos, estão fazendo uma igreja lá para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. E como é que você vem falar de uma coisa dessa? Contra fatos. Contra fatos. Não há argumentos. Não há argumentos. Esse povo falando línguas, profetizando. Eu em Canastra, quando eu era mais jovem, eu ia lá e passava de três dias, irmãos, batizado com o Espírito Santo. Eu e o irmão Pedro Cândido, o pastor Alberto, conheceu. era um presbítero bem escurinho, não sabia ler, mas... Era o avô da cantora Dalvani, não sei se Dalvani está aqui. O avô da cantora Dalvani, a gente entrava dentro da mata, irmão Pedro falava mais língua do que o apóstolo de São Paulo. Glória a Deus. Dava cada grito que assombrava o povo, mas a gente passava de lugar em lugar, eu e ele, de porta em porta, dentro do mato, dentro da lama. Naquele tempo, ainda tinha cobra, ainda tinha caninana, ainda tinha aquela pico de jaca, e a gente dizia, se ela vinha, irmão Pedro, a gente pisa de pé. Glória a Jesus. Era o fogo aceso. Aleluia. Uma vez, a gente chegou numa brenha. Glória a Deus, a irmã Vaininha deve lembrar disso, eles foram morar na cidade. Chegamos numa brenha e pregamos o evangelho para uma família, era o pai, a mãe, e um menino perigoso, e um de braço. E nós pregamos, e a mulher aceitou Jesus chorando, e o velho ficou chorando, e sem querer ser crente, porque ele era viciado no cachimbo. Glória a Deus. Pastor, irmão, eu nunca posso ser crente, não, que eu sou viciado no cachimbo. Mas, deixa esse cachimbo para lá. Não precisa o senhor fazer nada, não. Aceite Jesus, que Deus é quem vai tirar o cachimbo. Glória a Deus. E meus irmãos, o homem aceitou Jesus, e dobrou o joelho. Mas ele não queria se ver livre do cachimbo. Ele não queria se ver livre. A libertação não é de uma vez só, às vezes, não é bom. Glória a Deus. E eu digo, aceita ele, e o cachimbo. Eu digo, deixa o cachimbo para lá, aceita. E ele dobrou o joelho e aceitou Jesus chorando. O menino dele, irmão, não era cria de gente. O moleque, após pegou, saiu, botou um tamburete, pegou o infeliz do cachimbo na ripa da casa, e disse, pai, o senhor agora é crente, pai. E meu filho, me dê meu cachimbo. Não, peraí. Chegou dentro do amato, assim, jogou o cachimbo. Menino infeliz. Glória a Deus. Pois o menino jogou o cachimbo do velho, irmão, glória a Deus. Deus usou o menino, e o menino jogou o cachimbo do velho. Com três semanas, eles vieram morar em Colônia, Leopoldina, e permaneceram, e foram batizados nas águas, e o nome de Cristo foi glorificado, porque os pentecostais, ungidos, foram para dentro da mata, levar o evangelho. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus? Aleluia. Não sei se esse menino está me ouvindo, quem sabe está um homem feito, já é pai, já é avô, que isso já faz 37 anos, 38 anos, já deve ser pai esse menino. Glória a Deus. Se estiver me ouvindo, menino, pelo amor de Deus, dê notícia. Glória a Jesus. Tu era perigoso demais quando era menino, jogasse o cachimbo do velho, e o velho ficou já chorando. Glória a Deus. Meus amados irmãos, então esse revestimento é necessário. Esse revestimento é para pregar. Esse revestimento é para expulsar demônio. Esse revestimento é para curar enfermo. Esse revestimento é para fazer a obra de Deus avançar na terra. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, depois que Davi foi ungido, nós vamos voltar para o texto primeiro, que nós lemos no começo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Olha o que é que acontece quando nós recebemos essa unção. Esse batismo com o Espírito Santo, ou esse revestimento, ou esse renovo de poder. Glória a Deus. Olha o que é que acontece. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel... Espera aí só um pouquinho. Então desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor fez o que, irmãos? Você sabe o que significa se apoderar? Apoderar-se, irmão, é voar em cima e dominar. Apoderar-se é como se fosse uma pessoa mais forte do que você, que voasse em cima de você, lhe agarrasse e você ficasse um boneco na mão dele. Dominado. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que se apodera de outra pessoa. Ele se apodera, ele pega, ele pega a pessoa que foi ungida, ele pega a pessoa que foi batizada e a pessoa fica na mão dele, a pessoa fica levada por ele, a pessoa fica usada por ele para fazer o que ele quer, na hora que quer e aonde quer. Irmão, quem foi apoderar, quem deixou o Espírito Santo se apoderar de você, de si, irmão, ele vai, ele vai, ele é tomado, ele vai, Deus toma ele, ele vai ali, ele vai acolá. Por que foi que a Assembleia de Deus se espalhou? A Assembleia de Deus se espalhou tão rápido, sem rádio, sem televisão, sem nada. Ela chegou em 1911, e em 1930 e pouco, ela já estava em todos os estados brasileiros. O que foi que fez isso? Hoje é fácil, né? O camarada bota na televisão, olha, dia tal, a gente vai aí na sua cidade, vai na rua tal, não é assim, anuncia rua tal. Não, no tempo que a Assembleia de Deus começou, não tinha nada disso. O obreiro chegava lá, a irmã Maria de Nazaré, veio de lá do Belém, Jesus batizou-a com o Espírito Santo, ela sentiu o fogo de Deus, pegou o navio e veio para o Ceará, e foi para o interior do Ceará, e pregou para os parentes, e pregou para os presbiterianos, e Jesus batizou uma congregação presbiteriana inteira, com o Espírito Santo e com o fogo, e ali, se alastrou pelo estado do Ceará. Quem foi que fez essa mulher sair de lá de Belém de Pará? Quem foi que fez? O Espírito Santo que se apoderou dela, irmão. Quando Jesus batiza, quando é batismo mesmo, a pessoa fica dominada, a pessoa fica cheio, a pessoa fica controlada pelo Espírito, ele não fica quieto, uma pessoa, vocês lembram que, quando o Espírito Santo se apoderou de sanção, a Bíblia diz que ele era impelido, era assim ou não era irmão, irmão, o Espírito Santo começou a impelí-lo, o Espírito Santo começou a incitá-lo, isto é, empurrá-lo? Aleluia! Aleluia! A pessoa que é batizada realmente com o Espírito Santo, ela fica inquieta, ela fica inquieta, não só para falar línguas, falar línguas é apenas o sinal, falar língua estranha não é tudo, tem gente que depois que recebe a graça de falar em línguas, ele para ali, não, meu irmão, aquilo ali é sinal, não é o objetivo do batismo no Espírito Santo, o objetivo é serviço, o objetivo é trabalho, o objetivo é dinamismo, o objetivo é invadir o mundo, para resgatar as almas, falar línguas é apenas sinal, Jesus disse, estes sinais, seguirão, aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, e falarão o que meus irmãos e irmãos? É apenas um sinal, mas não é tudo não, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, para falar língua não, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, para eu ser um crente dinâmico, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, para eu ser um crente atuante, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, para resgatar as almas do inferno, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, para expulsar demônio, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, para ter dom de profecia, e entregar recado de Deus às pessoas, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, para ser um crente dominado, usado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, Meus amados irmãos Depois que ele foi ungido Ele teve três vitórias Davi, depois de ungido Ele teve três vitórias Ele teve duas vitórias secretas E ele teve uma vitória pública Preste bem atenção Davi teve duas vitórias secretas E ele teve uma vitória que todo Israel viu Quem sabe dizer Vamos ver, essa igreja é doutrinada Desde que nasceu aqui em Alagoas Que esse escrito recebe doutrina Toda terça-feira aqui no farol Há 105 anos que se dá doutrina aqui nessa igreja Aleluia Quem sabe dizer quais foram As duas vitórias secretas de Davi Ele venceu o urso E o leal E qual foi a vitória pública O gigante Para você ter vitórias públicas Primeiro você precisa ter vitórias Secretas Quando Davi matou o urso E o leão ninguém viu Não, ninguém viu Foi preciso ele contar Foi preciso ele dizer Meu irmão O urso O urso Ele representa a carne Na tipologia bíblica Na tipologia bíblica O urso representa a carne E o leão Pedro Revela Que representa o leão mau Não é o verdadeiro leão O falso leão representa quem? O diabo Pedro disse O diabo O vosso adversário Anda em derredor Bramando como? Leão E lá nas visões de Daniel Eu não vou ler para não tomar tempo Lá nas visões de Daniel Tem um bicho feroz Que ele recebeu ordem Para comer Muita carne Então irmão O urso Representa a carne E o leão falso Representa O diabo Davi venceu O urso E o leão Secretamente Para você ter vitórias exteriores Você primeiro precisa vencer Coisas que estão dentro de você O urso e o leão estão dentro de você O urso representa a carne O urso gosta de carne Glória a Deus Urso e leão Urso representa a carne E leão e diabo E todos os dois se alimentam de quem Meus irmãos e irmãos De carne Você precisa vencer um urso e um leão Dentro de você Quando você é cheio do Espírito Santo É mais fácil Você venceu o urso E o leão Que estão dentro Todos nós Todos nós Temos um urso O leão não está dentro Mas o urso está dentro de nós E nós precisamos vencê-lo Quando você é cheio do Espírito Santo Fica mais fácil de vencer a carne De vencer as ciladas de Satanás De vencer as insídias de Satanás De vencer os desejos da carne Você, um crente cheio do Espírito Santo É mais fácil Você primeiro precisa vencer o urso E vencer o leão Secretamente Tem coisas dentro de você Que você não pode dizer Tem ursos dentro de você Que você não pode mostrar às pessoas A boa moral A boa ética Impedem De você dizer Olha irmão Eu tenho esse urso Olha irmão Eu tenho esse urso Você não pode Você tem que vencer secretamente O urso e o leão O urso é a carne E o leão o diabo Para poder vencer o gigante Grande O gigante da estrutura A igreja O batismo com o Espírito Santo Serve para vencer o urso O batismo com o Espírito Santo Ajuda a vencer o urso O batismo com o Espírito Santo O revestimento Ajuda a vencer o leão Mas o revestimento do Espírito Santo Ajuda também A vencer o gigante Que está fora O gigante que está fora Representa o mundo Três inimigos Que temos que vencer O mundo Aliás A carne O diabo E o mundo Primeiro você vence A carne e o diabo Sozinho Só você e Deus Agora a vitória Contra o gigante Que ameaça a igreja Que ameaça o reino de Deus Que ameaça O avanço do reino Você vai vencer publicamente Você vai pregar o evangelho publicamente Você vai expulsar demônio publicamente Você vai curar enfermo publicamente Você vai entregar profecia publicamente Você vai fazer milagre publicamente Porque o gigante É para ser vencido Publicamente Aleluia Aleluia Quem é Quem é ungido pelo Espírito Santo É desprezado Primeira coisa Que eu quero mostrar para vocês Vamos para o livro do 1 Samuel Capítulo 16 Versículo 42 1 Samuel 16 e 42 Se você for cheio do Espírito Santo Prepare-se Para ser desprezado Prepare-se Para ser zombado O que foi que os judeus disseram Quando os apóstolos Estavam cheios do Espírito Santo O que foi que eles disseram Os judeus E o povo que estava ali Que eles estavam o que irmãos Bêbados Olha irmão Quem é cheio do Espírito Santo Se prepare para ser desprezado E desprezado até dentro da igreja Vem irmão Isso é fanático Vão lhe chamar de fariseu Vão lhe chamar de hipócrita Porque quem é vazio É doido Quem é vazio do Espírito Santo Já que é vazio Quer que todo mundo E tem inveja irmão É inveja Quando você vê alguém Zumbando de alguém cheio Do Espírito Santo É inveja Ele está achando ruim Porque você está cheio Então você vê que Quando os apóstolos Foram cheios do Espírito Santo A Bíblia diz que Os judeus disseram Eles estão Embriagados Nove horas da manhã E eles já estão bêbados Você vai receber Termos perjorativos Se você pregar fervoroso Você vai receber Termos perjorativos Se você orar pelos enfermos Vai receber termos perjorativos Se você expulsar demônios Você vai receber termos perjorativos Se você pregar o evangelho E ganhar almas Você vai receber termos perjorativos Porque todo mundo Cheio do Espírito Santo Ele passa por uma prova De zombaria Aleluia Aleluia Porque o diabo Quer que tudo fique parado Ele quer que tudo fique calmo Ele quer que ninguém Se manifeste Com o dom de Deus Mas ele vai quebrar a cara Ele pode zombar Ele pode dizer o que quiser Mas a igreja Vai ser cheia Do Espírito Santo Aleluia Deus seja louvado Nesta noite Isaí ou melhor 1 Samuel 17 e 42 Glória a Deus 17 e 42 E olhando o filisteu E vendo a Davi O desprezou Porque era mancebo ruivo E de gentil aspecto O filisteu olhando E vendo Davi O que foi que ele fez irmãos? Porque meus irmãos Não se incomode com o desprezo Todo mundo cheio do Espírito Santo Vai ser desprezado Desprezado por quem? Pelos vazios Os vazios vão te desprezar Os vazios vão dizer Que você é menino Os vazios vão dizer Que você grita muito Os vazios vão dizer Que não precisa isso tudo Os vazios vão dizer Irmão, sabe o que eles dizem? Se você trabalhar muito para Jesus Eles dizem que você é um cabeça ouca Que você é fanático Que é justamente para essa palavra Lhe desanimar A crítica O objetivo da crítica É para você parar O objetivo da crítica É para você desanimar Mas hoje Você é Davi E o bicho Não vai lhe desanimar Não vai lhe desanimar Olhando o Filisteu E vendo Davi O desprezou Irmão Todo mundo usado por Deus É desprezado Por quem não é usado Todo mundo usado por Deus É desprezado por quem não é usado por Deus Ele olha para você com desdém Ele não lhe dá valor Não importa Não importa Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Quando um picolé Um picolé de maçã Zombar de você Se preocupe não Que daqui a pouco ele está derretido Quando um sorvete de coco Desprezar você Se incomode não Daqui a pouco ele está derretido E a chama de Jeová Nunca se apagará Até o dia clarear na sua vida Aleluia Aleluia Você vê que o Filisteu Desprezou Davi E disse mais 43 O que foi que ele disse mais? E disse Pois o Filisteu A Davi Sou eu Algum cão Para tu vires A mim com paus E o Filisteu Amaldiçoou A Davi Pelos seus deuses Olha irmão Só algum cachorro Para você vir comigo Para mim com pau Porque Davi Ele tinha um cajado Era assim ou não era? Davi ele tinha um? Cajado de pastora Não é assim? Numa mão cajada E na outra mão Afunda E o gigante zombou Disse Você vem Porque eu sou algum cachorro Cachorro é quem tem medo de pau Rapaz Você vem com esse pau na mão Para meu lado Eu sou algum cão Algum cachorro Para ter medo De pau Glória a Deus Irmãos amados O diabo vai Lhe afrontar Todo mundo usado por Deus É afrontado Afrontado e desprezado Todo mundo usado por Deus Aleluia 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 Mas quem é usado por Deus Não se revolta Se você ficar mal criado Você Está provando que não é usado por Deus Se você Veja só Veja como o diabo usa E o diabo já tinha usado Eliabe Vamos ver aí Meus amados irmãos No capítulo 17 Quando Davi foi levar pão Para os seus irmãos O que foi que aconteceu Glória a Deus É Capítulo 17 E o versículo 28 28 Por favor E ouvindo Eliabe Seu irmão mais velho Falar Aqueles homens Acendeu-se a ira de Eliabe Contra Davi E disse Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção E a maldade do teu coração Que desceste para ver a peleja Para aí Glória a Deus Davi foi levar o que para seus irmãos? Mas ele era ungido É verdade ou não é irmão? A unção Ela tem os dois lados Ela tem o lado carismático Carismático no sentido de dons E ela tem o lado do fruto Se você foi ungido Você vai ter os dois lados O lado do dom Do poder Mas vai ter o lado do fruto Você vê que o diabo queria roubar a bênção de Davi Primeiro o diabo usou o irmão de Davi Eliabe Primeiro o diabo usou Davi irmão Com um jumento Carregado de pães Para dar a eles E ele disse assim O que o pastor acabou de ler E Eliabirou-se contra Davi Você já pensou Você levar pão para uma pessoa E a pessoa ficar com raiva de você? Não é o cão mesmo Irmão Parece que as pessoas que mais nos odeiam São aquelas a quem a gente deu o pão Sabia disso? Aqueles a quem nós damos o pão São os que mais nos odeiam Tem gente aqui revoltada Irmão Quanto mais eu abençoo Quanto mais eu ajudo Irmão Mas a pessoa me faz o mal Isso é zéu Olha aqui Davi veio trazer o que para seus irmãos? Me ajude a pregar Veio trazer o que? E o infeliz do Eliabe Em vez de levantar as mãos Dá graça a Deus Era para ele ter dado um abraço em Davi Era ou não era? Dado um beijo na testa E a graça Meu irmão Deus te abençoe Meu irmão Mas Deus não virou-se num cascavel E disse Você veio fazer o que aqui na guerra? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas de papai? Eu conheço a tua presunção E eu conheço a maldade do teu coração Irmão Quem é ungido Ouve cada uma Quem é usado por Deus Ouve cada uma Irmão Vai levar pão E leva a cacetada O Eliabe disse que Davi não valia nada Que ele conhecia a maldade do coração Ele conhecia a maldade Você é um cabra ruim Você não presta Você não vale nada Irmão Aquilo ali é uma prova Todo mundo ungido por Deus Ele vai enfrentar isso E se você se abusar Se você se zangar Se você se revoltar Você perde a bênção O diabo vai usar alguém Que é justamente para lhe desanimar Para lhe tirar do sério Para você sair da posição Para você sair da igreja O que ele quer é que você saia da igreja Aí você se você não vigiar Você for um tolo Aqui eu não fico mais não Que aqui só tem Eliabe Eu vou para uma igreja Que não tenha Eliabe Vai procurar bichinho Qual é a igreja que não tem Eliabe No dia que tu achar Me diz que eu vou contigo Toda igreja tem Eliabe E até tem cliente abestalhado Que diz assim Eu vou sair dessa igreja Que aqui não tem amor Eu vou para aquela outra Que lá tem amor Vai Quando chega lá Eliabe já está na porta Da igreja de porteiro Te esperando É questão de dias Nos primeiros dias Nos primeiros dias Homem fica aqui mesmo Que Eliabe tem em todo canto Dá glória a Deus E vence Eliabe Quem pode dar glória É o nome de Jesus Cristo Mas está noito Só não tem Eliabe no céu Quem quer se ver livre de Eliabe Levanta a mão e diga amém Pois morra Porque vai para onde O crente quando morre Vai para onde Você só vai se ver livre de Eliabe Quando você morrer Porque lá no céu Eliabe antes de chegar lá Passa por uma Transformação A Bíblia diz Os espíritos dos justos Aperfeiçoados Em Hebreus 12 Os espíritos dos justos Aperfeiçoados Na hora da morte Eliabe Isso é crente Tem Eliabe que é crente É meio doido Meio ruim Mas é crente Na hora da morte O Eliabe A Bíblia diz Que passa por uma transformação E o espírito dele Quando sai da carne Já sai Aperfeiçoado Aí você vai Lá no céu Eliabe vai ser bonzinho Eliabe vai lhe abraçar Vai lhe beijar Porque já morreu Só a morte É que vai tirar A ruindade dele E tem outros Eliabe que não vão para o céu Vão para o beleléu Quando a gente chegar lá A gente sabe quem foi E quem não foi Não vamos julgar Quem julga É Deus Então irmão Todo mundo ungido Ele enfrenta luta Todo mundo ungido Enfrenta problemas Você vê que Eliabe Levantou-se do nada Xingou Davi Disse palavras Disse palavras Palavras pejorativas Palavras de desânimo Mas quem é ungido Vence Glória a Deus Aleluia Irmãos Todo mundo que for ungido Prepare-se para isso Prepare-se Para enfrentar Eliabe Você vai enfrentar Eliabe Em casa Eliabe era o que? Ele Davi Me ajude a pregar Era o irmão Mais velho irmão Não era um estranho Você vai encontrar Eliabe Em casa Você vai encontrar Eliabe Na igreja Você vai encontrar Eliabe No ministério Você vai encontrar Eliabe No círculo De oração Você vai encontrar Eliabe Cantando no coral Você vai encontrar Eliabe Tocando na banda Você vai encontrar Eliabe Na porta da igreja Prepare-se para encontrar Eliabe Mas é o diabo Que quer lhe tirar a bênção Ele quer tirar a função Ele quer tirar a sua graça Mas o que foi que Davi fez Irmão Davi brigou Davi xingou Davi se desviou Sim ou não Versículo Versículo de número 30 Glória a Deus E desviou-se dele Para o outro E falou conforme Aquela palavra E desviou-se dele Para o outro Irmão Desvi-se de Eliabe Não faça a pergunta Eliabe Não tome satisfação Eliabe Não brigue com Eliabe Porque você foi ungido E Deus tem um projeto grande Na sua vida Quem dá glória para Deus Pela sua santa palavra Você foi ungido E Deus tem um projeto grande E se você brigar com Eliabe Perda a bênção Olha irmão Foi no Não vou dizer o estado Não que fica feio Porque esse pessoal Pensa que naquele estado Só tem gente assim Em todos os lugares tem Um irmão passou a noite Na vigília O irmão saiu do trabalho Olha só Isso foi fato No começo da minha fé Eu ouvi esse testemunho O irmão saiu do trabalho Desejoso de receber o batismo Com o Espírito Santo E foi para cá Foi para a vigília Naquele tempo não tinha celular Não tinha telefone Orou a noite todinha E às três da manhã Jesus o batizou Com o Espírito Santo Só que a mulher dele Não sabia E a mulher dele Era O nome dela Era Eliaba Quando ele chegou em casa Todo Ele rolou Que nessa cidade Gosta muito de orar Orar nos sítios Irmão E ele rolou pelo chão E ele melou-se todo E espumou E babou E o cabelo ficou duro E quando chegou em casa Chegou todo sujo A irmã Eliaba Estava brava Seu irresponsável Onde era que você estava Mulher Jesus me batizou Com o Espírito Santo Batizou o que? Você estava nos matos Olha sua roupa Tem carrapicho Tem pé de pinto Você estava fazendo Assim, assim, assim Tenha vergonha Ai irmão Bichinho Perdeu a paz Rodou-lhe a mão No escutador de novela Resultado Foi disciplinado Foi batizado Com o Espírito Santo Mas deu uma pisa Na Eliaba E foi disciplinado Perdeu a bênção Irmão Eliabe E Eliaba Quer tirar Assunção Eles fazem de tudo Para tirar Assunção Eles fazem de tudo Para roubar Aquilo que Deus lhe deu Mas o sangue de Cristo Tem poder E você vai se desviar E Eliabe Quem dá aleluia Para Jesus Nesta noite Se desvi A Bíblia diz E Davi Desviou-se dele Eu gostaria que toda a igreja Dicesse essa primeira frase Até a palavra ele Um, dois, três E desviou-se dele Mais forte E desviou-se dele Outra vez E desviou-se dele Diga Eliabe Eliabe E eu vou me desviar de ti E vou fazer a obra de Deus E vou fazer a obra de Deus É fuxico Quando Deus tem uma bênção para você É fuxico É calúnia É difamação É má interpretação É crítica É zombaria Mas Eliabe Usado pelo diabo Para você perder É unção que Deus lhe deu Aleluia Exaltado seja Deus Mas quem vai vencer Eliabe Quem vai vencer Eliabe Dê uma glória para Deus Só quem vai vencer Eliabe E como é que a gente vence Eliabe Como é que a gente vence Eliabe Irmão, já encontrei cada Eliabe na minha vida Que é para você perder a bênção Eu já enfrentei Eliabe Do tamanho dessa igreja E Eliabe cresce, né irmãos? Eliabe cresce Os irmãos já viram cururu Quando você chuta ele Como é que ele fica? Diz Diz os zoologos Os que trabalham com as zoologias Diz que quando o cururu cresce É que ele quer lhe meter medo Ele quer que você pense que ele Aquilo ali é um artifício que Deus deu a ele A natureza, né? É um artifício da natureza Quando ele cresce É para você pensar Que ele é Maior Quando você vê Eliabe inchando É um cururu Dê glória para Deus Davi Não tenha medo de Eliabe, não Aquele negócio que ele está crescendo É para aparentar o que não é Eliabe já está vencido E a vitória é tua Pelo sangue de Jesus Tu vai ser usado Tu vai ser usada Nas mãos do Senhor Então Davi, irmão Ele foi xingado Por Eliabe E ele foi xingado Pelo gigante Então você vai enfrentar O que nós aprendemos Pelo Espírito Santo Nós vamos enfrentar Oposição dentro E vamos enfrentar Oposição Fora Quem era de dentro? Me ajude a pregar Para vocês fixarem na mente Quem era de dentro? E quem era de fora? O gigante Golias Então quem for cheio do Espírito Santo Prepare-se Vai enfrentar Eliabe dentro E vai encontrar Vai enfrentar o gigante O gigante Golias fora O diabo vai usar gente de dentro E vai usar gente de fora Mas você é sábio Porque quem tem a unção Tem discernimento Quem tem a unção Não só fala a língua não Quem tem a unção A Bíblia diz que ele se torna espiritual E a Bíblia diz que o homem espiritual Discerne tudo E por ninguém É discernido Ele entende tudo E ninguém entende ele Quem dá aleluia Para este Deus tremendo Você foi batizado Com o Espírito Santo Não foi só para falar línguas Você foi batizado Com o Espírito Santo Para ter discernimento Para entender Para compreender Aleluia Bendito seja Deus Para sempre Aleluia Então meus amados irmãos Davi Ele foi ungido E ele enfrentou Veja que quando ele foi ungido Ele enfrentou problema Dentro da igreja E ele enfrentou problemas Fora Quando você vê uma pessoa De vida consagrada Enfrentando problemas É porque ela está incomodando O inferno Amém Amém Olha irmão Quem não Irmão Eu conheço Pessoas Pessoas de vida Totalmente atrapalhada Eu conheço ministros Vamos ser mais fortes Eu conheço ministros Ministros Totalmente fora Da direção de Deus Totalmente fora E eles vivem Muito bem Obrigado Ninguém se levanta Ele engana um Engana outro Vida dupla E ninguém mexe com ele Tranquilão Bonachão E ninguém mexe com ele Eu conheço Eu conheço Não é história de carochinha Não São fatos que eu conheço Agora irmão Quem serve a Deus Pense-se numa peleja É verdade É verdade Por que é que aquela pessoa Que vive uma vida relaxada Não aparece nada pra ele É gente grande Não acontece nada com ele Por que? Porque ele não está incomodando o inferno Satanás vai se levantar Contra essa pessoa Pra quê? Pra que o diabo vai se levantar Contra essa pessoa Se essa pessoa Já está Como a história Do gavião E do papagaio Diz que o papagaio O gavião Passou no ninho de papagaio Pegou um Pá Aí saiu levando E o papagaiozinho ficou Pronto Sabendo já que Era o lanche E o papagaio Se tremendo Aí o gavião Diz Olha O gavião pensou Diz que carne tremida Que ofende né Tem que matar o boi Bem tranquilo Não é assim? Já ouviram falar isso? Se matar o bicho agitado Diz que a carne não presta Aí o gavião Diz Então eu tenho que acalmar ele Senão vai fazer mal Meus pelucos Aí disse Você Fique calmo Fique calmo Como é seu nome? Ele disse Meu nome é Zé Aí disse Você tem quantos irmãos? Já pensando Aí ele disse Tem eu Tem Zé Tem Bio Não tem eu Tem Bio Tem Tonho Aí o gavião disse Não você não Você já está no papo Irmão Tem gente que já está no papo Diabo O diabo não vai se levantar Já está no papo Está como o gavião Com o pinto Com o papagaio Já está no papo Diabo vai se levantar irmão Contra um pastor Todo de vida torta O diabo vai se levantar Contra um falso pastor? Vai? Vai não irmão O diabo vai se levantar Contra um crente De vida torta? Não vai O diabo só se levanta Quando você incomoda o inferno Quem pode dar glória Ao nome santo de Jesus? Mas só discerne isso Quem é espiritual Quem não é espiritual Às vezes é um servo de Deus Sofrendo E diz Toma Acho é pouco Meu irmão Não vem de Deus não Porque você Você não está entendendo A jogada do diabo O diabo está atingindo Aquele homem de Deus Aquela mulher de Deus Porque ele Ele vai derrubar gigante Ele vai vencer filisteu Ele vai expandir Ele está fazendo A obra de Deus E por isso Vai se levantar Eliabe E vai se levantar Golias Quem pode dar glória Ao nome santo de Jesus? Quem está entendendo O mistério? Quem está entendendo? Dê uma glória Para Deus nesta hora Dê uma glória Para Deus nesta hora Se você Incomoda o diabo Incomoda o inferno Vai se levantar Dentro Eliabe E lá fora Vai se levantar quem? Golias Mas você vai vencer os dois Só quem vai vencer os dois Fica de pé E dá uma glória Do tamanho que você quiser Quem vai vencer os dois? Quem vai vencer a Eliabe? Dê uma glória a Deus Quem vai vencer a Golias? Dê uma glória a Deus Aleluia Se eu fosse você Eu dava uma glória Mais forte É revelação de Deus Para muitos dias É revelação de Deus Aleluia Tem crente que fica torcendo Para Davi pegar Aliás Para Golias pegar Davi Tem crente que fica torcendo Mas não estranho não Porque Eliabe Era o que de Davi? Eliabe era o que de Davi? O diabo não vai levantar A gente de fora Somente não Ele vai levantar de fora Mas ele vai levantar De dentro Eliabe E vocês estão pensando Que aí também tem Eliabe não? Tem Tem Eliabe Onde é que não tem Eliabe? Quem quiser se ver livre de Eliabe? Morre e vá para o céu Mas quem quer pelejar? Quem quer pelejar? Quem quer pelejar? Quem ainda assim quer ser usado? Só quem quer ser usado? Mas você vai sofrer Eliabe vai se levantar Golias vai se levantar E você quer ser usado assim mesmo? Fracassou, não foi, irmão? Amém? Aleluia E outra coisa Quanto mais você for usado A Bíblia diz Todos os que querem viver piamente Em Cristo Jesus Padecerão Perde e segue sós O diabo não vai se levantar Contra o papagaio O gavião diz Você não Ele diz Tem eu Não, meu filho Você não Você já Toma o papo Você não Entrar no rei de Deus A oferta rendeu 1690 Quem diz glória a Deus por isso? Pastor, por favor Depois você pega Para mandar entregar lá Ao irmão que está fazendo a campanha Vamos orar Quem necessita das orações? Eu vou terminar Porque é o jeito Mas por mim A gente amanhecia o dia Recebendo revelação de Deus Porque Satanás Saia da frente dessa igreja A máquina de Jeová É pesada E terça-feira Se Jesus não vier A gente continua Amém? Como Vamos ver o Golias Nós vamos ver Terça-feira Se Deus quiser Se Jesus permitir Como é que Golias trabalha E como é que nós vencemos Golias Nós vamos vencer Golias Em nome de Jesus Irmão, tem alguém que não é crente? Você trouxe alguém afastado Ou alguém que não é crente? Levante a mão Só para eu saber Quem não é crente Ou está afastado? Só para eu saber Tomar conhecimento Tem uma mão Levanta-se por favor Me mostre irmão Se tem alguma mão Que o meu óculos está ruim Glória a Deus Tem alguém? Alguém deseja? Tem aí? Tem? Faz assim com a mão Só a pessoa que não é crente Ainda está afastada Só para eu saber Não vou pegar na goela não Glória a Deus Aleluia Alguém deseja aceitar o Senhor Jesus Como Salvador Para entrar nessa fileira Para entrar nesta peleja Para entrar nessa batalha Alguém deseja? Alguém deseja? Aleluia Glória a Deus Estou com vontade De dar glória a Deus Irmão Oh que Cristo maravilhoso Oh que Cristo glorioso Oh que Cristo revelador Oh que Cristo esclarecedor Oh que Cristo que é a luz do mundo Oh que Cristo que é o sol da justiça Oh que Cristo que dissipa as trevas Oh que Cristo que aclara as mentes Oh Cristo maravilhoso É este Cristo que nós servimos Alguém deseja aceitar este Cristo maravilhoso? Glória a Deus Hein? Não há? Deus abençoe Em nome de Jesus